Fala turma, tudo bom? Seguindo aqui um pouco a minha reciclagem de portfólio da coleção Realmente eu vou ter que enxugar mesmo a minha coleção aqui Não vai ter jeito, vou ter que diminuir um pouco E também vou fazer algumas mudanças de foco Então algumas TVs, por exemplo, essas TVs dos anos 80 São TVs que eu nunca tive muito interesse Quem acompanha o canal aí já sabe Então eu vou pegar algumas dessas TVs e vou realmente vender Para colocar algumas outras televisões mais antigas Já dos anos 90 também eu já não estou mais muito procurando elas Algum modelo muito específico, colorido, alguma coisa assim Então algumas coisas eu vou acabar mudando, vendendo Essa TV, eu já fiz o vídeo nela no canal Eu vou mostrá-la aqui Eu vou vender essa TV aqui, ela é de 20 polegadas É uma TV muito bonita, ela tem cara antiga Eu acabei... eu já tenho algum tempo que eu venho pensando se eu mantenho ela aqui na coleção É uma TV que eu gosto bastante, mas realmente agora com essa questão de espaço Eu vou ligar ela aqui para a gente já ver, ainda está desligada já faz alguns dias Alguns dias não, alguns meses inclusive Vamos ver até se funciona Para vocês verem como está o tubo, como ele está quando está frio A TV está toda revisada Foram trocados todos os controles aqui De brilho, volume, enfim A televisão está com um tubo legal Ele não está demorando para aparecer a imagem Ele não está imediato a imagem Você pode ver Mas coisa de uns dois minutinhos aí Dois, três minutinhos a TV já fica legal Está com um pouco excesso de cor também Vai ficar meio difícil, né? Deixa eu reiniciar aqui o vídeo Só para a gente ver O foco dela demora um pouquinho para vir e tal Mas a televisão está em muito bom estado Muito legal Ela está sem antena, estou pegando ela sem antena Isso aqui é do meu transmissor Mas está aí, olha Ela está com um branco muito bonito Ela já está pegando foco Demora uns dois, três minutinhos ali para Controle de brilho E cor O branco e preto dela está muito bom Mas acabei me desfazendo um pouco Deixa eu aumentar o volume aqui para vocês verem o que foi Ah, está sem o... Esqueci de pôr o áudio aqui Eu estou tão com mania de só ver a TV Não usar o áudio Tonalidade do áudio Enfim, né? O botão de volume está um pouquinho ruidoso, né? Mas tirei da sintonia Mas está aí, olha A TV já pegou a imagem perfeita Não tem mais problema de foco, nada É um tubo que está um pouquinho cansado Mas ele está plenamente utilizável, né? E é isso aí, né? Infelizmente essa é uma TV bem legal Mas eu vou vender ela para dar lugar para outras TVs Ela tem... Está aqui, né? Só mostrando, né? Tem essa parte rachada aqui, ó Está firme, tá? Ela não está desmontando nada Mas é um detalhe estético A caixa de madeira também está bem legal Tem alguns iniciozinhos aqui Mas está estabilizado Porque eu estabilizei na hora que fiz a manutenção, tá? E é isso aí, tá, turma? Eu não vou falar o preço do vídeo Porque pode ser que eu mude o preço Vou deixar na descrição, tá? Contato no e-mail Tem que vir retirar Não dá para mandar por um correio, tá? Eu estou em São Paulo Pode entrar em contato também pelo WhatsApp, tá bom? É uma TV muito bonita Eu usei bastante essa TV, tá? Uma TV bem bonita Eu fiquei bastante tempo usando Bastante dias Usei ela por dias, né? Quando eu termino de fazer uma manutenção de uma TV Quando eu gosto de televisão Eu deixo ela alguns dias aqui Para... Testando não, usando, né? Mas está aí, tá, turma? Essa aqui é a primeira TVzinha aqui Que se vai Eu vou pegar uma outra Que vocês não vão nem acreditar, pera Olha só quem está aqui para ir embora, turma O meu xodó, hein? Quem diria que um dia o meu xodó Ia embora Mas é por um bom motivo, né? É... Sim, claro Eu arranjei uma outra TV dessa aqui Em melhor estado Com o tubo em melhor estado Esse aqui não está tão bom Apesar dele estar ok O tubo está bem cansado, tá? Você consegue perceber, é nítido E... Mas assim Para eu ficar com duas TVs desse tamanho É muita coisa E também eu não... Eu vou me desfazer da que está Em menos condição, né, turma? Eu sei que tem gente que às vezes Acha isso sacanagem, né? Quando a pessoa tem duas Vende o pior Mas assim Não faz muito sentido, né? Eu ficar com o pior E vender o melhor A não ser que eu queira dinheiro, né? Mas não é isso que eu estou querendo Vamos ligar ela aqui Vamos ver se ela está funcionando Como que ela está funcionando Ela já está há alguns meses Ah, e eu estou nesse vídeo? Bom, acho que não tem problema Ó O tubo dela está Com as cores não muito legais Eu acho que aí no... Ela está bem claro, tá? Claridade não tem problema Mas as cores delas não estão 100% Ela não chega a estar... Péssimo, tá? Ela está um pouquinho curta aqui, ó Acho que é o B mais ali Pode dar um ajustezinho Mas a... Ela não está com perda de foco, tá? O foco dela está bem legal As cores delas estão ok Mas assim, você olhando ela Você percebe que ela está estranha, tá? Deixa eu colocar o nosso vídeo De sempre Para a gente ver Como que está A gente tem uma referência de padrão, né? Áudio ruidosinho, né? Os botões dela estão um pouco ruidosos, tá? Esse aqui acho que não está nem funcionando direito Ó, os botões aqui esquecem Não estão funcionando legal, não Já na época que eu fiz a restauração dela Já não ficou 100% os botões, tá? Esses botões aqui são Bem, bem chatos de mexer Mas está aí, ó A televisão Lembrando, né? Sempre que a televisão é vendida no estado Mas assim, de... De conservação ela está muito boa Um tubo delta, né? Ó Essa aqui é de metal Ela tem antena Está um pouquinho suja porque ela ficou parada Tem que dar uma... Uma limpadinha, tá, turma? Mas é coisa bem tranquila De repente eu até faço Se eu tiver um tempinho aí eu dou... Dou uma geral nela Ó, o frizz, ó Já está com bastante pó, tá vendo? Ó, tudo certinho A tampa aqui atrás também Ela está certinha Aqui, claro Sempre quebra o DSTV, né? Não tem jeito Mas está bem firme, ó Tá Não está solto nada E está aí É... Eu tenho uma outra dessa agora, né? Então não faz sentido eu ficar com duas Essa aqui tem o HF A minha atual não tem mais o HF Mas não tem problema Aí ela está bem estável Eu usei ela há algum tempo atrás aí Uns... Um ano atrás mais ou menos Usei bastante ela Fiquei usando bastante E está aí, ó Está bem legal, tá? Assim, você percebe que está Está um pouco estranha a imagem Mas... É... Tipo, você consegue identificar O que é branco O que não é branco O que é cinza, né? Nesse cinzinho, ó Dois brancos, cinzinha Ela está um pouquinho vermelhinha Vermelhada Em alguns casos Ela dá um pouquinho de rastro no azul, tá? Mas é isso aí, né, turma É... Deixa eu colocar um padrãozinho de barra Para vocês Olha aqui o padrãozinho de barra Está bem satisfatória, tá? Bem satisfatória É uma TV bem difícil de achar Com tubo bom É quase que impossível Essa daqui está com tubo bem razoável E, infelizmente, vai... Vai embora a TVzinha, tá, turma? Aí, se quiser vir ver antes de levar, né? Lembrando também que é só retirada, né? Estou em São Paulo aqui Fica à vontade para entrar em contato no e-mail Ou no WhatsApp, tá bom, turma? Preço Eu vou deixar na descrição Porque... É... Eu posso mudar, né? Esse preço aí Não sei quanto tempo A TVz vai ficar sem vender Ou o quê, né? Aqui ela já preencheu, tá vendo? Mas tá aí, turma Eu vou... Eu vou ver se tem alguma outra coisa aqui Senão eu já vou encerrar o vídeo, tá? Mais algumas TVs aqui, né? Que... Algumas coisas que ficaram ainda do outro vídeo, né? Que não foram... Vendidas Não foram doadas Eu vou só deixar aqui só para computar aí Se alguém tiver interesse Tá? É... Essa é a Mitsubishi Zinha aqui dos anos 90 Bem legal também Só que tá faltando aqui a tampinha É... Você me avisa, né? Quem quiser esses aparelhos Me avisa para eu testar É... Deve estar funcionando assim Porque não faz muito tempo que eu testei eles, né? Um pouquinho antes do outro vídeo lá Eu dei uma testada Mas é sempre bom a gente verificar depois Mas, ó Essa TVzinha aqui Mitsubishi Tá vendo? Teclinhas É... Esses aparelhos aqui Eu vou fazer Por 50 reais mesmo Que é simbólico Mas se você... É... Caso... Que alguém esteja vendo o vídeo aí Olha só... Eu preciso colocar todas as minhas TVs aqui Dá uma olhada No estado que tá... E tem mais ainda, né? Eu tenho outras TVs lá Então, realmente... É... Eu vou ter que fazer aqui uma... Umas mudanças, tá bom? Então... Mitsubishi Esse monitor aqui... Eu não vou tirar o plástico dele agora Mas é aquele monitor de... É um monitor de fósforo verde Tá? 50 então também É... Última vez que eu liguei ele Ele tá com umas faixas aqui Umas oscilações no horizontal, tá? Então... Se você quiser Você vai ter que fazer uma manutençãozinha nele Eu fiz uma manutenção... Há um ano atrás, mais ou menos Mas aí depois... Ele funcionou Aí eu deixei ele parado E ele voltou com essas oscilações aí Não sei Pode ser de repente até que tenha a ver com a... Com a manutenção Não sei É... A questão é que... Eu não tenho nenhum uso pra esse monitor Ele tá aí parado Pra vocês terem uma ideia Ele... Antes de eu resolver... Usar ele, né? Ele já tá anos e anos aí Talvez até décadas Parado Tem essa... Esse aqui eu preciso fazer uma manutenção antes, tá? Se alguém quiser É uma... É uma Samsung Tá vendo? Uma Samsung É... Eu preciso fazer uma manutenção Vou fazer limpeza, tá? Antes de... Não dar aí a TV Mas ela tem uma... Ela tem que trocar o soquete, tá? Do tubo dela, tá? Mesmo os moldes, tá? A cinquentinha e tal Ou doação Essa aqui é uma gradiente de... De vinte polegadas É... Estéreo Tem... Caixas laterais, né? É... Também nos mesmos moldes, tá bom? Tem umas cinquenta reais Ou doação Se... Se achar que não vale Enfim, né? Eu pra dizer a verdade Se quiser levar Eu tô até preferindo que... Que leve a qualquer custo aí Mesmo de graça, tá bom? Tem... Essa... Broxonic Também... É... É... Ela ficou aí Ela não tá deslocada totalmente Da minha coleção, né? Então ela também vai nos mesmos moldes Essa sempre também É... Ela tem alguns problemas aqui Ó, essa aqui eu não vou nem comprar nada Essa aqui é pra edição mesmo Porque ela tá bem... É... Elitronicamente ela tá ok Mas esteticamente ela tá bem ruim Nossa, ela tá até aberta aqui, cara Depois eu preciso ver o que aconteceu aí É que a... Eu preciso organizar aqui O pessoal fica mexendo Põe pra lá, põe pra cá É capaz até de quebrar, entendeu? Então eu preciso resolver logo isso aqui Tem essa TV Essa aqui tá com a doação Pra doação Ela tem... O tubo tá ruim Alguém eu acho que me pediu a placa É... Se alguém... Quem foi que pediu a... Eu acho que é da STV Entra em contato de novo Mas fala, gente Qual que é a TV O que você quer A placa e tal Pra eu conseguir me organizar Porque eu já não sou Eu sou realmente Eu sou muito desorganizado Nessa questão, tá? De... De... Manda aparelho Quem pediu Quem não pediu Principalmente quando eu faço esses vídeos Que vem uma enxurrada de e-mails De pedidos, né? Eu acabo me atrapalhando um pouquinho Então... É... Seja bem específico, tá? Quer falar Aquela filha Eu preciso... Eu tá com tubo ruim Eu preciso da placa Alguma coisa assim Ou da TV inteira, né? Quer levar a TV inteira e tal É... Se for... Se for pro correio, né? Aí tem que ser... A placa não tem como mandar a TV inteira pelo correio, tá? Mas enfim Tá aí o recado Isso aí também tá pra doação, tá? Isso aí é doação E uma última TV Deixa eu ver aqui Essa aqui, ó Tem umas TVs ali Bonitonas Que eu ainda estou pensando um pouquinho Eu queria manter Uma de... Pelo menos uma de tela plana, né? Aqui na minha coleção Deixa eu tirar ela Deixa eu tirar uma Daqui Essa aqui Precisa ser organizado Com urgência Galera Essa daqui Essa aqui eu pensei muito Muito mesmo Porque ela tá bem legal Ai meu Deus Tá travado ali o cabo É uma Sharp 1490 Com controle remoto Essa aqui tá impecável Com manual Com a caneta Tudo está em excelente estado Ela tá perfeitinha Funcionando direitinho Infelizmente Essa é uma televisão Muito legal pra coleção Pra deixar na coleção Falar, olha Tá 100% Tá o... Ela não tem nenhum quebrado Não tem nada Tem a caneta Ela tá funcionando direitinho Tem manual Pra uma coleção Isso aqui é fantástico Fenomenal Mas que nem eu falei Não é uma televisão Que me dá prazer em assistir As TVs que eu tenho aqui Na minha coleção Todas elas eu tenho Prazer em assisti-las Então essas TVs que Mesmo que são legais Que não Me animam em utilizar Eu tô Pondo pra circular Tá? Porque Só pra ficar parada É... É melhor você pegar Uma televisão E nem fazer manutenção Deixa ela paradinha Essa aqui já tem manutenção Tem tudo, né? Então Eu só vou entrar em contato Com uma pessoa Que Já tinha se interessado Em uma outra TV dessa aqui Vou ver com ele direitinho E aí conforme Mas conforme for Eu vou deixar aqui O preço na descrição Tá? E também Somente pra retirada Tá, turma? Mesmo essas de 14 polegadas Ó, tem uma outra TV ali Essa aqui É uma simples Essa aqui não Essa aqui eu vou ficar ainda Mas acho que é isso então Né, turma As minhas TVs Essa aqui também Eu acho que eu vou até Pensando seriamente Se eu mando Ela embora Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Nela Aí, turma É... Aquela Colors, né? Gradiente Colors Essa aqui Tem uma versão Branca Por isso que eu tô segurando ela Porque essa aqui é a preta Eu queria a branca, né? Ó, Colors Só que É... Eu tô vendo que Eu não vou conseguir A branca dela, né? E... Não sei Essas TVs dos anos 90 Eu tô ficando um pouco Mais específico com elas, né? E... É... Eu vou deixar Essa TV aqui também Pra venda, tá, turma? Essa aqui é só pra venda mesmo Cinquentinha E já vende ela, tá? É uma TV muito bonita É um Black Piano Mas... Vai me ajudar aqui No espaço, tá? Eu acho que é isso Deixa eu dar uma olhada Se tem mais alguma coisinha Ó, turma Tem ainda mais Essa daqui também, ó É uma Sharpzinha, tá? Não tem o controle remoto Funcionando direitinho Os botões Tudo foi feito Pra manutenção Bem extensiva Nela, tá? 14 polegadas Mas... Eu queria fazer uma coleção Dos anos 90 Na época, né? Eu acabei que... Não vai dar certo Fazer isso aí, né? Falta de espaço E... Enfim, né? E tá aí Então essa TV aqui Eu acho que é só isso Deixa eu ver Eu acredito que agora Seja só isso mesmo Deixa eu dar uma olhada E eu já encerro o vídeo É isso mesmo, turma Turma É... Então aí Quem se interessar Aí por esses aparelhos, né? Tem dois aparelhos mais legais Lá no comecinho do vídeo E tem esses outros aqui Dos anos 90 Que dependendo do uso Que você quer dar pro aparelho, né? Pode ser interessante também, né? Se você quer usar ele Pra assistir filmes Ou pra um videogame Pra um videogame é legal Essas TVs dos anos 90, né? São bem resistentes Podem ficar ligadas Por horas Por dias, né? Sem problema nenhum É... Mas é isso aí, né? Entre em contato Somente retirado, tá, pessoal? Infelizmente não tem como Mandar pelo correio É... Entre em contato aí No e-mail Eu vou deixar na descrição O WhatsApp Aí caso Caso eu não responda Porque pode acontecer Quando eu faço esses vídeos Tem muitas Mensagens juntas, tá? E às vezes tem uma pessoa Que fica decidindo Ou outra, então É... Se demorar muito Pra responder Aí você Manda de novo Uma mensagem, tá? Pra eu Lembrar Do que se trata E mandar uma resposta Mesmo se já foi vendida Ou se não foi vendida Enfim, né? Pra eu dar uma satisfação Aí pra vocês Tá bom, turma? Então É... Fica aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? E até... Até o próximo vídeo Eu vou colocar uns vídeos aí Mais de dúvidas Eu quero colocar uns vídeos De dúvidas aí Mais pra frente Tá bom, turma? Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau